Notícias sobre o bigode de Superman e rumores sobre a versão do diretor de Zack Snyder para o filme da Liga da Justiça no Nerd saiu de hoje. Segundo informações, a Warner teria tentado negociar a retirada do bigode de Henry Cavill junto a Paramount para que ele pudesse fazer o filme da Liga da Justiça. Essa informação foi passada via Reddit por um suposto membro da equipe de efeitos visuais do filme da Liga da Justiça. Fizemos testes para adicionar mais barba ao Superman e mostrar a equipe de Missão Impossível 6 da Paramount. Teria sido muito mais fácil. A Warner Bros. ofereceu pagar por todo o processo adicionando mais cenas em Missão Impossível 6. Mas eles não aceitaram. Para alguns seria um projeto legal de se envolver e só mais um problema para resolver já que trabalhar com efeitos visuais é desafiador. Para mim que sou fã foi irritante ver isso. A Paramount poderia ter permitido raspar e usado um bigode falso. Era algo insignificante para eles. Como essa possível negociação nos concretizou, tivemos então esse bigode polêmico retirado do filme da Liga da Justiça. O filme da Liga da Justiça está em cartaz nos cinemas brasileiros. E ainda continuando sobre informações passadas ao Reddit, segundo um membro da equipe de efeitos especiais, não existe uma versão do diretor Zack Snyder para o filme da Liga da Justiça. Não há a versão de Snyder. Os diretores constantemente mudam as edições enquanto vão trabalhando. Por isso algumas cenas são feitas pela metade antes de serem removidas, como algumas das cenas vazadas. Obviamente Snyder tinha um rascunho no processo, mas ele saiu em fevereiro e as refilmagens começaram seis meses depois disso. Ele não tem uma versão final do filme. Sim, Zack provavelmente teria feito as escolhas de outro jeito, mas é isso. Não há uma versão secreta de Zack, escondida em algum lugar. Isso não existe. O filme da Liga da Justiça está em cartaz nos cinemas brasileiros. E essas foram as notícias do Nerd Saio de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine nosso canal e clique no sininho para receber as nossas notificações.